Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Música 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 Dama, cumprimentem, cavaleiros Preparar para o cumprimento geral Cumprimento geral Música 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 Achei um iphone Música 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 Segue o trem Olha o balanço do trem 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 A ponte quebrou, já consertou, beijinho doce com seu par, passa apertadinho, passa apertadinho, eita vai quem quer Boa, beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece, sai da minha vida, busque um novo amor, você não me merece Boa, beija-flor, você não vai mais te dar o meu amor, vai sentir o amargo de outras lutas, lembrando o teu sabor Boa, beija-flor, você não vai mais te dar o meu amor, vai ser muito simples O que é isso?